Onde queres família sou maluco E onde queres romântico burguês Onde queres leblon sou pernambuco E onde queres eu nuco caranhão Onde queres ursinho não talvez Onde vês eu não vivo um brujazão Onde queres o lobo sou irmão E onde queres cowboy eu sou chinês Onde queres o ato sou o espírito Onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livro e teca sílabo Onde buscas o anjo sou mulher Onde queres prazer sou o que dói Onde queres tortura, mansidão Onde queres uma revolução E onde queres perdido eu sou herói